Fala pessoal, beleza? Encontrei um jogo de celular, tipo Among Us, com assassino e tasks bem legais. E eu achei o gráfico do jogo bem melhor do que do Among Us, e também o jogo possui um sistema de voz. Isso mesmo, gente, dá pra falar no jogo. Essa é a parte que eu achei mais da hora nele. Você pode jogar e falar com seus amigos ao mesmo tempo, não precisa ficar lá escrevendo. Bom, gente, chega de mais delongas. Link abaixo na descrição pra quem quiser jogar. E vamos nessa! Então, pessoal, vamos começar aqui. E você pode escolher se você é maior de 15 anos ou menor de 15. Vamos aqui em maior. Provar que sou um adulto. Quem é o Lula? Semáforos? Boa tarde, gente. Solta a voz aí, seus porra louco. Fala com a amiga aí, seus porra. Então, gente, como vocês podem ver, né? As pessoas falam desse jogo. E aqui eu posso bloquear meu voz. E eles não escutam se o voz estiver bloqueado aqui. Fala aí, ô macho em cima. Lando de sal. Não dá pra mim ter bem onde desagam a boca. Era um jogador, não sei o merda. Vocês podem ver, né? Que as pessoas aqui são bem educadas nesse jogo, né? Mas é legal porque é que nem o... Aquele lá, só que é dos bichinhos. Esse jogo é pra celular, mas eu tô mostrando pra vocês aqui no Ghost Take. Começou, gente. Quando começa o jogo, não dá pra ninguém falar no voice. Então, o voice fica desligado, né? E vocês viram que eu comecei como visitante, né? Visitante é que nem no Among Us, assim, normal. Você tem as tasks pra fazer, né? E tem um assassino na casa. As tasks são várias. Só que você tem que se orientar ali pelo mapa. No mapa mostra onde tem as tasks, ó. Vou fazer uma task aqui pra vocês verem, gente. Ferramentas. E, ó. O tigre me matou, gente, antes de acabar a task. Agora que eu morri, gente. Eu fui pro chat dos fantasmas, ó. Eu virei um fantasminha ali. Meu corpo ficou caído aqui, ó. Alguém vai achar meu corpo e vai reportar, né? Mas, por enquanto... Eu tô ali, né? E, como eu morri fazendo uma task, Eu tenho o direito de terminar essa task. Né? Ó lá, reportaram meu corpo. E agora eles vão falar ali, né, gente? Quem me matou. Fácil demais. Fácil demais. Vamos ver se eles vão acertar ali. Alguém viu alguma coisa? Eu? Eu não posso falar com eles, gente. Eu tava fazendo as missões, mano. Eles não me escutam. Eu fui fazer a missão. Porque eu tô morto. Eu tava pedindo que sabotaram. Aí eu vi o corpo junto com você. Tá? Que você me colocou primeiro. Eu não fui. Eu tava vindo lá do corredor do quarto. Eu tava perto do jade. Eu tava perto da jade. Olha, eu vou pular a volta. Porque eu não sei quem é. Eu também não sei quem é. Eu vou quitar também. Já, joguei muito forte, Zian. Tem paz, tá? Então, eles pularam a gente. E eu tô morto aqui. Eu posso terminar a task, gente. Porque eu já tinha começado ela, né? Quando você começa a task e alguém te mata, você tem o direito de terminar aquela task. Você não pode fazer as outras, mas pode terminar essa aqui, ó. Terminei, tá vendo? Então, eu já ajudei o time. Se eles conseguirem acabar todas as tasks, o assassino não pode matar. Ah, por algum motivo eu tô conseguindo fazer essa aqui também, gente. Mesmo morto, né? Eu realmente não sei como isso funciona, né? Porque da outra vez eu só conseguia fazer uma task só. E agora, por algum motivo, eu tô conseguindo fazer várias, né? Fizeram uma reunião aqui, ó. Vamos ver o que eles vão falar. Eu só posso ouvir o que eles falam, gente. Eu não posso falar, porque eu tô morto, né? Morreu mais um ali, ó. Quem? Como essa dona morreu, ela pode me escutar, então, no chat dos fantasmas, aí. Alô? Por que que chamaram reunião de emergência? Eu pulei. Tá vencido? Toma lá, Mercky. Gente, pelo celular é muito mais fácil de jogar do que aqui no computador pelo BlueState. Como eu tô morto, eu vou mostrar aqui as outras tasks pra vocês. Seria aqui na lareira. Tá embaixo disso aqui deve ter algum problema. Mas eu já vi. Tem uma da foto aqui. Aqui nessa privada. Eu acho que o morto pode fazer tasks nesse jogo. Pelo que eu tô vendo aqui. Então, mesmo morto, a pessoa pode dar uma ajuda. É o Nixx, é o Nixx, é o Nixx, é o Nixx. O quê? É a raposa. Olha lá, gente. Ele usou a raposa, né? Sabendo que foi ele. Raposa não respondeu nada. Agora, ele vai acabar ganhando. E, mesmo que eu fale aqui, gente, eles não escutam. Porque eu tô morto, né? Quem tá morto, não pode falar na hora da votação. Aí, se você votou... Perdeu. Como, né? Olha, já caiu. Eu sou realmente que estava feliz. Aqui está boardas a cena. Uma vez... Uma vez... Uma vez... Uma vez... Uma vez... Uma vez... Ainda continuo sendo convidada, não sou assassino ainda. Vamos lá procurar as tasks. As tasks sempre ficam marcadas no mapa, gente. Então tem aqui, esse aqui é de acender um fósforo. É só puxar ele rápido, gente. O celular é mais fácil. Ó, acendi. Task feita. Vamos agora achar a próxima task ali no mapa, que tá lá na ponta. E ó, cortaram a luz. Aí tem que voltar com a luz, né? Porque senão não dá pra fazer as tasks. É só ligar tudo de novo aqui, ó. Liguei a luz de novo. Descer aqui. Cadê a task? Eu acho que a task tá lá dentro. Deixa eu ver. As tasks são várias, gente. Só que só aparece mais no mapa quando elas são completadas aqui. Quando eu completo as tasks aqui, aí abrem mais tasks pra fazer no mapa. Tô com um pouquinho de dificuldade pra jogar, né? Porque eu tô no Blue Steak aqui. Aqui eu tenho que procurar um livro que tenha um hambúrguer. Ih, me mataram? Ah não, foi reportado no portal. Vamos ver aqui. Quem, gente? Quem vocês acham que foi? Eu tava fazendo a task lá da pia. Tava na biblioteca. Quem foi? Eu tava lá na pia. Eu ia ver as cam... Tô jacarezinha, tô ligado. Eu ia fazer a tese da biblioteca agora. Tô jacarezinha. Tava falando da pia lá, mano. Deixa eu falar. Eu saí da sala de... Eu vou dar skip, então. Já que ninguém sabe de nada, eu vou dar skip. Bota no jacaré, pô. Bota no jacaré. Já voltei, né? O jacaré botou no início de agora, ué? Vamos lá, gente. Tem que achar aqui o livro. Achei. Agora, vamos pra próxima, gente. Deixa eu ver. Tá lá na ponta do quarto. Aqui. Legal desse jogo, gente, é que as tasks dele são bem fáceis de se fazer. Deixa eu ver a próxima task aí, tá onde? Acho que cortaram a luz. Tem que ir lá ligar a luz de novo. O que diz que o jacaré é? Tá aqui. Jornalinho Eu pergunto. Itaja, você perde para mim. Vem lá. Coelho, confia É o panda, é o panda Não fui eu, cara Pode, mano, eu vi ele saindo do... Quem quer então? Fala aí Foi o coelho, eu voto no panda Se não for ele, pode votar em mim Minha frente, se eu estou acusando ele Eu também vou na de vocês aí Votei no coelho O coelho é fanfarrão Véi, é o... Se não se decide, falaram no panda, eu votei no panda É o panda que eu estou falando Vai, quem era? Ele estava certo mesmo, era o panda Juro, ele é mais um... Ô, mano, vocês viram Um em mim, caralho Bota mais um aí, ó Aê, agora... Agora sim, gente Agora eu sou assassino, gente E eu tenho que matar eles E eu posso fazer tasks falsos também Posso implantar bombas aqui Sabotar, né? Mas eu não sou muito bom nessas coisas E vou acabar me confundindo, então, ó Tem os alçapões aqui também, gente Que pode ir Eu vou só matar eles normalmente Pra vocês verem Vai ser um pouquinho ruim de eu matar alguém, gente Porque eu tô... Tem coisa aqui, né? Tô ficando blue stake, gente Então vai ser muito fácil alguém me pegar, né? Porque eu não posso usar as duas mãos aqui Tô só usando o mouse Tem que esperar aqui, ó Dar o tempo pra poder matar outro O corpo do panda tava lá no quarto Eu não vi ninguém Eu ia fazer a task do... Eu ia fazer a task do computador Tava lá na sala A gente conduu aqui, né? Ninguém tem certeza de nada Então eu vou dar skip Também vou dar skip Esse jacaré aí rolou demais, hein? Sou eu não, mano Esse jacaré tá muito suspeito Que ele tava me seguindo Quem disse, mano? Tu tava me seguindo Tá fazendo task, mano É bem tu, é bem tu É bem tu Não, não Tinha onde que eu saia Não estressa, não Eu quero ter uma buzina aí Eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Com quem eu mato Infelizmente eu não posso me mexer muito Assim, coisa Se tiver alguém nas câmeras ali Ele pode me pegar, né? O miguinho já tá fazendo task É a Lari Eu também acho Porque tava ele e esse jacaré Junto Depois que eu sento o outro Vou botar no esquilo Que tá me acusando aí Eu tô me posterando, amigo Já votei em você Me ferrou, mano Meu Deus Parabéns 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 Esse homem me matou Parabéns Parabéns Mano, falei que não era eu, mano Vocês tem que confiar pra mim Confiar, mano? Não dá pra confiar em ninguém, não Nossa, gente Cai de novo com o assassino Um Vamos lá. Gente, tá difícil. Eles estão muito unidos aqui, né? Pra matar alguém. Tem que esperar alguém se separar aqui, né? Deixa eu tentar sabotar alguma coisa. Como é que faz aqui pra sabotar? Ah, eu sabotei acho que a luz ali, gente. Eu posso também colocar bombas, né? Mas se eu colocar uma bomba acho que vai ser muito óbvio. Alguém vai me pegar aqui. Vou sair por aqui, porque aqui ninguém me vê lá. Não dá pra mim matar ninguém. Isso pra recuperar. Tava lá no quarto. Oi. Tá vendo? Hum? Acho que é a Jade, hein? Acho que é a Jade. Vou dar skip. Não vi ninguém. Tá muito desesperado. Nada. É ok. É ok. É ok. Não, acho que você já mandou. Esquipei. Vá até aí porra. Vá até aí porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E tem que achar as outras tasks, gente. Tchau, tchau. Ih, o rato tá ali, ó. Reportar. O rato tá morto ali perto das velas, ali, ó. Passei lá pra fazer a task e acabei de achar ele lá. Cara, vou te falar só uma coisa, ó. Olha lá de novo essa Jade aí. Tem como não, eu sei pela terceira vez seguida. Aí ia ser demais. Aí ia ser demais. Aí ia ser demais. Eu não vi nada, eu vi nada de cima. Eu vou dar escape. Eu vou dar escape. Eu vou dar escape. Fiz aqui a task, gente. Fiz aqui a task, gente. Vamos pra próxima task. Agora tem que consertar a luz, porque... Se não consertar a luz não dá pra fazer task. Se não consertar a luz não dá pra fazer task. Provavelmente alguém já foi lá fazer isso, né? Mas... Vamos lá ver. Vamos lá. As próximas tasks estão lá embaixo, né? Eu tô andando igual um piru bêbado aqui, porque... Esse controle aqui no mouse é um pouco ruim de jogar, né, gente? O que é? 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 O que? Ele foi lá pra querer me matar. Ele não te sulave que eu sou, ele saiu de lá. Tá bom, vou... Boa na sua, então, hein. Pode voltar, mas se não for eu, ou... O estilo aí, ó. Boa na dele, ele disse que tava na... Na escravera e te viu. Pastor, sei lá. Pode passar, se não for eu, é ele, então. A gente vai tirar o que foi todo. Vamos ver que não é ele. Ah. Eita, agora o cara deve tá xingando o outro lá. Fizer uma task aqui, gente. E... Era o tigre. Vocês viram, gente? O tigre me matou. Acabei de ver. O meu, ficou me culpando direto. Vamos ver aqui qual vai ser o próximo que ele vai matar agora. Ficar perseguindo ele aqui pra ver. Uma coisa que eu não entendo nesse jogo é porque, às vezes, a gente consegue fazer task, mesmo estando morto, né? Algumas task dá pra fazer, não sei por que. Tem as minhas. Tem as minhas. Posso ver... Um pouco... Umático... É muito ruim. Hum... 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 Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo e deixe seu like, que isso vai me deixar muito feliz. E, se você puder, por favor, se inscreva no meu canal. Isso também vai me deixar muito feliz. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!